Música Olá, de olho em 2016 o governo federal lançou uma série de medidas para potencializar o esporte brasileiro. Com a destinação de um bilhão de reais a mais para o setor, a meta é colocar o Brasil entre os dez primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Como alcançar esse objetivo? Qual é a estratégia? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Ricardo Avelar, coordenador do Plano Brasil Medalhas. Tudo bem, Ricardo? Como vai? Tudo bom? Muito obrigada por ter vindo. É um prazer, inclusive a oportunidade do Ministério poder divulgar esse plano que é hoje a grande meta do esporte nacional. E o que a experiência de Londres trouxe em relação ao desempenho dos atletas? Londres nos mostrou que não basta fazer um grande evento com grandes estruturas, com uma organização perfeita, se o país cede e não tiver um resultado relevante. Então, a Grã-Bretanha mostrou que é importante e a população lá aclamava por isso, que era tudo muito bem feito, muito organizado, muito bonito, mas cadê o resultado da nossa equipe? Então, isso trouxe ao Brasil, que vai ser sede em 2016, a necessidade e a importância de se pensar, nós vamos fazer uns jogos muito bons, com infraestrutura moderna, tudo muito bem organizado, e o nosso time, como é que vai ficar? Então, essa foi a grande chamada que Londres acabou deixando para a gente. E qual vai ser a nossa estratégia para 2016? A nossa estratégia começa com o lançamento desse plano medalha, porque é importante ter um resultado significativo nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Então, a ideia seria o quê? A gente precisa trabalhar potencialmente na busca dessas medalhas. Então, como buscar essas medalhas? Aí vem a apresentação do plano, houve um estudo muito complexo para se chegar a determinar aquelas modalidades, ou aqueles esportes, tanto olímpicos como paralímpicos, que podem chegar a nos trazer um resultado entre os três primeiros nos Jogos. E qual foi o critério de seleção para essas modalidades que, digamos assim, têm mais potencial? É, como eu te falei, é um estudo muito complexo, né? Você estuda o adversário, quem pode chegar. Hoje, basicamente, aqueles atletas que estão entre os 20 primeiros do mundo, então eles podem estar em 2016 mais próximos. Então, a gente foi fazendo cortes de modalidade, de atletas, e sempre tendo como referência o atleta. O que ele pode conseguir, onde o adversário dele está, qual a potencialidade desse esporte no Brasil. E aí se chegou, não é uma coisa simples, se chegou através disso ou daquilo. Não, foram vários estudos e hoje a gente tem alguma coisa mais concreta sobre isso. Então, vamos exemplificar, né? Os esportes coletivos também estão contemplados nessas modalidades? Queria que você desse exemplos para a gente entender. Não, estão, estão, né? Porque, inclusive, o Brasil tem tradição, né? Gosta de esporte coletivo. É claro que os individuais são aqueles que dão mais medalhas, mas a gente não poderia deixar. O handball masculino, o handball feminino, desculpe, que teve uma presença excelente em Londres, quase chegando a uma medalha. O basquete masculino, que depois de vários anos fora dos Jogos Olímpicos, chegou a quinto lugar. São exemplos interessantes. E também o futebol feminino. Então, a gente vai, além de algumas modalidades individuais, esses esportes coletivos vão estar presentes no projeto, no plano medalha. E são os mesmos critérios para as modalidades paraolímpicas? É isso que eu tive. Na realidade, também foi um estudo diferente, mas da mesma forma. Vários estudos complexos, resultados. Aí, cai do mesmo jeito algumas modalidades coletivas, como nós somos já tricampeões do futebol de cinco, né? Então, assim, você tem algumas coletivas e grande parte, a maior parte delas, tanto no Olímpico como no Paralímpico, são modalidades individuais, porque são aquelas que mais facilmente você consegue a medalha, né? Bom, mas o que vai ser destinado dentro do plano para essas modalidades? Vão ter recursos a mais? Vão ter uma atenção especial? Como é que vai ser isso? Isso. Na realidade, o plano, ele é um esforço concentrado do governo, com a finalidade de chegar à meta, que é colocar o Brasil entre os dez primeiros colocados, os dez melhores do mundo, nos Jogos Olímpicos, e os cinco primeiros colocados, entre os cinco primeiros colocados nos Jogos Paralímpicos. Então, para isso, o que o plano tem como foco principal? É o atleta. É chegar no atleta a condição ideal, a melhor condição de treinamento, para que ele seja um potencial medalhista. Até porque a medalha é uma coisa que você não compra, não é matemática. Agora, o que o governo está fazendo? O esforço, o Ministério do Esporte, as estatais, que foram chamadas a esse... A investir, né? Exatamente. O que a gente está fazendo com isso? É assim, você pega o atleta e fornece para ele o que ele precisa. Ele precisa de um treinador, tá ok? Ele precisa de uma ajuda de custo, para ele se manter, não se preocupar com a sua manutenção durante esse período. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar, ele precisa de equipamento material, ele precisa viajar, ele precisa competir fora do país. Então, essas são as condições básicas que o plano vai oferecer dentro de uma proposta que o próprio atleta ou sua equipe ou sua confederação nos mostrar que é o que ele necessita para estar melhorando no ranking e estar chegando em 2016 na ponta. E essa dedicação exclusiva faz toda a diferença, né, Ricardo? Completamente. Você dá uma tranquilidade, você tem exemplos, né? A gente, quer dizer, Londres já foi... A gente conseguiu algum trabalho, assim, não tão intensificado como o plano medalha, mas a gente conseguiu alguns resultados por isso. A própria Bolsa Atleta deu condições a que alguns atletas esquecessem, não pensassem que tinham que trabalhar, que tinham que sair, que tinham que ter um extra turno para sustentar a sua família, a sua vida. Então, dava tranquilidade para ele fazer, focar no seu treinamento, porque nesse nível o detalhe faz diferença. Então, entendimento que são esses pontos que vão fazer a diferença lá em 2016. Bom, e os atletas, então, individuais, eles vão ser contemplados de que forma dentro do plano Brasil Medalhas? É, é importante essa tua questão, porque a gente tem ouvido várias coisas aí fora, existe uma dúvida sobre isso. O atleta se candidata diretamente, é ele que vem atrás. Apesar dele ser o foco do plano, né, existe toda uma programação de como isso vai ser feito. Então, a gente tem um cronograma de reuniões que vão, desde reuniões com as estatais, reunião com o Comitê Olímpico e Paralímpico, reunião com as confederações, onde os atletas são filiados, né? E depois disso, as confederações vão fazer, a gente vai abrir um edital, as confederações vão indicar os atletas que podem, que estão dentro dessa faixa para entrar no plano medalha. O plano medalha tem, assim, ele tem dois critérios, basicamente, importantes da gente destacar. O primeiro é um critério muito objetivo. O atleta tem que estar, ou a equipe coletiva, no caso, tem que estar entre os 20 melhores do mundo. Então, de alto rendimento. Isso, isso, ponta, alto rendimento. E aqueles que estão em formação? É, mas vamos pensar assim, o plano medalha não trata dessa base, desse atleta que está lá atrás. O plano medalha é um foco na medalha, o nome já diz. Então, para chegar à medalha, se ele não estiver entre os 20, a não ser uma exceção que acontece, absurda, a gente não pode trabalhar na exceção, nós temos que focar nesses que já estão lá perto. E aí, focando nesses que já estão lá perto, quem vai nos dizer, nós temos 20 atletas, 30 atletas que estão entre os 20? É a confederação desse atleta, de cada esporte. E aí, depois, existe um grupo de trabalho que vai reunir e vai dizer, entre esses 20 atletas, esse vai, esse já não vai mais, esse está velho, esse está chegando. Entendeu? Então, assim, hoje você tem aí uma, pode chegar a uma conta de 200, cerca de 200 atletas olímpicos, 150, 170 paraolímpicos, que seriam elegíveis ao programa. Mas não quer dizer que todos esses vão estar no plano. Entendeu? Porque vai, depois tem uma questão, eu falei da questão objetiva, que é estar entre os 20 primeiros, depois tem uma análise subjetiva, que é como é que esse atleta está, se ele está lesionado, se ele pode chegar em 2016. Então, tem um grupo de trabalho de cada esporte que vai dizer quem serão os atletas beneficiados para chegar, para fazer parte do plano medalha. Além disso, vai ter uma avaliação anual. Então, pode ser que o atleta esteja muito bem hoje, mas não consiga manter seu patamar de performance. Aí, chegando depois de alguns pontos de controle durante o ano, você pode tirar esse atleta e colocar um outro que vem chegando. Então, é um plano dinâmico, mas ele é muito focado na medalha. Ele não trata dessa outra estruturação da base, da formação. Bom, vocês querem que o atleta tenha, então, uma dedicação exclusiva. E o treinador, que também é fundamental no desempenho desse atleta, ele também vai ter uma atenção especial dentro do plano? Pois é, o plano, como eu te falei antes, ele foca, não só o treinador, mas todo atleta ou toda equipe tem que ter junto um apoio multidisciplinar. Então, além do treinador, você tem psicólogo, fisiologista, nutricionista, que vão acompanhar esse atleta. Então, a atenção do plano é viabilizar todos esses profissionais full time, o tempo todo, atendendo a necessidade desse atleta. Em relação à infraestrutura, a gente também tem novidades? É, é importante, porque é outra coisa fundamental. Quer dizer, você não tem, historicamente, nenhum país que seja uma potência que não tenha centro de treinamento. Então, apesar do Ministério, o Ministério já está trabalhando nessa questão estrutural, que também é estruturante para o esporte até 2016, que é através da Rede Nacional de Treinamento. Mas, especificamente para o plano medalha, vai existir a necessidade de construir alguns centros de treinamento para diversos esportes. Nós já temos alguns, já, que já começaram essa implantação do centro, mas já fazendo parte do plano medalha. Como, por exemplo, você tem um centro de judô que está sendo feito na Bahia, que vai ser o melhor centro da América Latina. Então, vai se desconcentrar do eixo Rio-São Paulo? Em alguns casos, sim. Por exemplo, o Reino de Boa, nós não fechamos todos esses entendimentos, porque a gente depende de conversar com os comitês, com as confederações, ver aonde é melhor. Então, assim, você tem esse exemplo que saiu do eixo, mas você tem um outro exemplo que é o handball, onde a sede é Aracaju, né, no estado de Sergipe, e que a gente está fazendo um grande centro para eles em São Bernardo do Campo. Então, vai deslocar para o eixo, nesse sentido, né. Mas é uma coisa, assim, que o foco é onde os atletas estão, onde é mais fácil para treinar, onde é melhor, entendeu? Então, é o olhar do que é bom para o atleta. Então, o governo tem pressa, né, porque 2016 está aí. Muita pressa, inclusive, nós já estamos com várias, já participamos de várias reuniões, vários acertos, acomodações, entendeu, para chegar. A gente tem um cronograma a cumprir até dezembro de 2012, para iniciar já o benefício ao atleta a partir de janeiro de 2013. Então, é uma correria mesmo. O Bolsa Atleta vai ter um reforço financeiro dentro do Plano Brasil Medalhas? É, o Bolsa Atleta, ele tem porque uma parte do plano que se chama Bolsa Pódio, né, que é um benefício ao atleta, ele faz parte do programa Bolsa Atleta. Então, foi criada uma nova categoria no programa Bolsa Atleta, para que vai atender o Plano Medalha através dessa nova categoria. Que é de mais alto nível. Isso, que é até 15 mil reais, entendeu? Tá certo. Bom, para a gente encerrar na sua avaliação, qual é o grande desafio para a gente transformar o Brasil numa grande potência esportiva? É, eu acho que o grande desafio é, primeiro, né, constituir e executar esse Plano Medalha da melhor forma possível, porque a criação de ídolos, de resultado, acaba espalhando, né, a gente tem efeito Olimpíada, efeito para Olimpíada. Hoje, se for em vários lugares, está cheio de gente fazendo esporte em função disso. Se nós tivermos um bom resultado, isso vai ser bom para o esporte. Além disso, além do Plano Medalha, o Ministério do Esporte, ele trabalha nessa fundamentação, né, do esporte, com atividade de base, espalhando centros de treinamento pelo país, nacionalizando os benefícios da Olimpíada para o país todo. Então, eu acho que a soma desses vários fatores e um bom resultado em 2016, vão levar o Brasil a essa posição de uma potência esportiva mundial. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Tá certo. Muito obrigada. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Outras informações na página do Ministério do Esporte. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.